Oi pessoal, boa madrugada pra vocês, deixando um videozinho aqui registrado para o canal, são duas horas da manhã, galera eu fui dormir cedo, fui dormir cedão, então quando deu duas horas da manhã, eu acordei, galera, foi daí que eu peguei no sono, tá chovendo, são duas horas da manhã e tá chovendo, não sei se vocês estão escutando um pingado aqui insuportável, esse pingado é um balde que eu botei bem ali do lado, porque tem uma goteira aqui, e essa goteira, galera, quando chove, pinga e molha toda a casa, aí eu boto o balde pra poder encher o balde, então galera, são duas horas da manhã, e de repente eu acordei, galera, eu tô um pouco sem sono, eu fui dormir muito cedo, eu acho que eu deitei, era oito horas da noite, ou se não me engano, sete horas, e por aí é assim que eu não deitei, galera, tô aqui no silêncio, tô no silêncio, detalhe, tá um freiozinho bem legal, e aí eu aproveitei pra fazer um videozinho, um pouco diferente pra vocês, galera, deitado aqui na minha cama, ela tem que chover bastante, ela tem a tarde, aí agora de manhã já tá chovendo de novo, eu não sei que horas começou a chuva, mas só sei que eu acordei agora e tá chovendo de novo, galera, tá sendo muito legal a planidade, porque eu não acendi a luz, porque é só a luz mesmo do celular, certo galera? Olha só, os cachorros estão dormidos, dormidos galera, todos os três estão dormindo galera, todos os três, um dorme aqui no pé da minha cama, outro dorme um pouco mais pra lá, e o outro dorme dentro de uma caixa de som, que eu tenho aqui, que tá sem fone, aí ele fez essa caixa de som, da casinha dele, dorme lá galera, então, quero deixar aqui registrado esse momento pra vocês, de ir e fazer aqui, realmente histórias da minha tá certo, e aí e aí